Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse vídeo porque eu quero mostrar como que estão minhas orquídeas que são cultivadas somente na brita, tá? Já tem haste nova, folha nova e também foi pedido de alguns inscritos aqui do canal pedindo para eu mostrar novamente como que é o cultivo da orquídea na brita, tá? Mas antes eu quero mostrar para vocês, vocês lembram desse vaso, o vaso sanitário que meu marido ficou muito bravo de ter que pegar para mim na caçamba? Eu fiz o replante das plantinhas que eu queria colocar aqui, fiz o replante, coloquei a espadinha de São Jorge que eu ganhei do Senhor Veloso e o vasinho ficou dessa forma, ó. Aqui coloquei minha corujinha que todo mundo sabe que eu amo, sou apaixonada por coruja tudo de coruja que eu vejo, eu vou comprando, tá? Aí aqui no meio eu coloquei a espadinha de São Jorge aqui eu coloquei essa jardineirinha, ó, para dar uma enfeitadinha no vasinho a corujinha, aqui eu usei o mesmo substrato, gente, que eu faço sempre aqui, é casca de pino eu coloquei, sempre que eu faço replante de alguma orquídea, eu nunca jogo nada fora, então eu guardo casca de pinos velha, carvão eu só não reutilizo para outra orquídea, mas para as outras plantas sim então para preparar o substrato que eu usei aqui no vaso, eu misturei casca de pinos velha, carvão, areia grossa, esterco e terra vegetal, tá? Aí eu fiz um substrato bem composto assim e replantei essas plantinhas essa daqui, ó, é uma plantinha, é aquela uma que eu falei que era da minha amiga, né, que eu ia replantar eu peguei algumas mudinhas para mim e coloquei aqui em volta do vaso, ó porque depois ela vai encher o vaso e vai acabar cobrindo o vaso todo, ó ali atrás eu coloquei uma violetinha para enfeitar, coloquei uma suculenta aqui, ó e aqui, gente, ontem eu fui na banca do senhor Veloso gente, ontem eu postei no status que eu ia fazer o vídeo lá na banca do senhor Veloso que vocês gostam, sempre me pedem, né mas ontem, na hora que eu cheguei para gravar, gente, não tinha uma orquídea mais para vender só tinha duas que eu vou mostrar aqui que eu tinha encomendado que é uma falainópsis e uma comanara mas a orquídea mesmo, gente, vendeu tudo ele foi para o sítio na quinta-feira, lá no produtor, né, buscar as orquídeas dele que ele vende quando foi no sábado não tinha mais nenhuma orquídea eu fiquei muito feliz, nossa, eu dei muita risada com ele que eu falei assim, ah, seu Veloso, eu vim gravar o vídeo que eu tinha combinado com o senhor ele falou, vixe, Karina, não tem mais nenhuma orquídea, vendi tudo, graças a Deus então, assim, quero agradecer todo mundo, né, que através aqui dos vídeos, de alguma maneira conheceu a banca do senhor Veloso, que vai lá comprar as orquídeas dele e eu fiquei muito feliz, quero mandar um beijão para todos vocês as orquídeas dele são super baratas eu falo que a banca dele é a banca mais famosa de São Paulo que faz muito sucesso por causa dos preços, por causa da simpatia dele enfim, muito obrigada a todos, tá só sei que eu cheguei lá para gravar, não tinha mais nada ainda eu falei, o senhor guardou as minhas? Ele falou, guardei senão tinha vendido até as minhas, tá muito obrigada a todo mundo aí eu achei, gente, uma coisa que eu queria muito uma plantinha, esse colarzinho de pérolas aqui, ó aí eu peguei dois vasinhos um vasinho eu vou dar de presente para minha amiga para minha comadre, a Lequinha, né aquela que me deu aquela caneca linda que eu mostrei aqui para vocês eu vou dar um vasinho para ela e vou ficar com outro para mim, ó, e vou tentar cultivar da melhor forma aqui, ó, aquele vaso dela que eu ia replantar que eu falei para vocês eu fiz algumas mudinhas coloquei na garrafa pet vai ficar muito bonitinha porque vai pendurar a garrafa pet vou colocar um arame aqui e como essa plantinha ela cresce fica pendente vai ficar uma coisa muito bonitinha e eu gosto muito de usar a garrafa pet, ó tem uma aqui plantada o meu dedinho de moça mudinha que eu fiz para minha cunhada que eu vou até entregar para ela e eu sempre gosto de estar usando garrafa pet porque é uma forma de estar reciclando, né de estar ajudando o nosso planeta todo mundo fala assim mas todo mundo tem que colaborar, né então qualquer coisa que você puder reciclar, ó reciclei o vaso aqui e teve gente que ficou com nojinho porque eu plantei aqui gente, não tem nada a ver lavou o vaso, jogou cloro ali, ó tá tudo limpinho não tem nada a ver ficou muito bonitinho então aqui ficou as plantinhas com a garrafa pet e fiz mais esses três vasinhos que eu vou entregar para ela e aqui, gente, ó quero mostrar para vocês esses foram os meus presentinhos lá no Carrefour, na banquinha essa fal aqui eu paguei R$21,90 até postei umas fotos lá no nosso grupo lá no meu status do atos essa fal amarela linda, maravilhosa paguei R$21,90 aqui no Carrefour do Shopping Tamboré que é o mercado que eu faço minha compra, né que eu sempre faço vídeo lá para vocês olha que linda e essa outra aqui também, ó é lá do Carrefour também olha que linda deu até... quase some aqui porque é a mesma cor da capa do meu tanquinho, né mas olha que linda essa laranjinha paguei R$21,90 também até postei o preço lá o pessoal achou super barato praticamente de graça, né porque tem lugar que vocês falam para mim que uma falainopsis chega a custar R$80,00, né olha que linda essa daqui essa daqui é lá da Banca do Senhor Veloso essa tá maravilhosa, ó olha que coisa mais linda, gente lá na Banca do Senhor Veloso custa R$15,00 muito mais em conta do que o Carrefour só que quando eu vou no Carrefour não adianta, eu não resisto olha que linda R$15,00, gente preço super em conta lá na banquinha por isso que esse sucesso não tinha mais nada para vender lá ai, eu dei muita risada com o Senhor Veloso ontem, viu ele é um fofo beijão, Senhor Veloso e essa Comanara aqui também, ó é lá da Banca do Senhor Veloso olha que linda R$15,00 também, gente a maioria das orquídeas dele, assim falainopsis, oncidium a maioria é R$15,00, tá então essas daqui são minhas novas meninas ó, essas falainopsis essa Comanara o meu colarzinho de pérola ali, ó e aqui tá o vaso que eu fiz e queria mostrar pra vocês, tá as minhas, algumas das minhas falainopsis que eu cultivo na Brita que vocês já viram aqui no canal, né mas eu gosto sempre de tá mostrando o desenvolvimento delas pra vocês, ó essa daqui deu essa manchinha preta aqui, gente, ó mas eu tô de olho, tá ela já tem algum tempinho que ela tá com essa mancha eu passei a pastinha de vaselina com canela nessa orquídea também eu fiz o tratamento com leite de vaca eu fiquei duas semanas fazendo aplicação e a mancha não evoluiu mas eu tô de olho, viu, ó tô sempre de olho aqui principalmente quando surge alguma mancha e essa orquídea tá super enraizada, ó cheia de raízes novas eu não lembro se eu mostrei ela no vídeo das raízes que eu fiz pra vocês mas se eu não mostrei, tô mostrando agora, ó e tá plantada somente na Brita já tem algum tempo ó, tá cheio de lodinha aqui embaixo que elas gostam e uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar nos vídeos pra vocês não me lembro é que quando eu sempre falo pra vocês furarem os vazinhos e tal, né mas quando eu cultivo uma orquídea só na Brita eu não furo os vazinhos, tá olha aqui a raizona, gente é porque como ela tá só na Brita e é um substrato que seca muito rápido então eu prefiro não furar os vazinhos pra ajudar a manter um pouquinho mais da umidade, tá olha que linda tá maravilhosa, né olha aqui cheia de raiz enfim o cultivo na Brita dá muito certo mas só tem que ter um certo cuidado quem mora em um lugar muito quente, tá porque como ela é um substrato que não segura muita umidade corre o risco da sua planta desidratar se você não cuidar direitinho da rega, tá apesar de que tem algumas pessoas inscritas do canal que moram lá pro norte e nordeste e falam que conseguem cultivar muito bem a orquídea na Brita, tá mas assim eu sempre dou esse alerta pra ficar de olho na rega, tá olha que linda essa daqui essa daqui tem um pedacinho de carvão que às vezes também eu gosto de colocar um pedacinho de carvão mas o substrato dela mesmo é a Pedra Brita, tá e essa orquídea aqui é uma orquídea muito interessante porque eu já mostrei pra vocês aqui no canal quem acompanha vai lembrar que ela começou a soltar um cake gente aqui ó ela começou a soltar esse cake e a folha tava saindo toda dobrada lá no meio da pedra então assim eu fiquei na dúvida se eu deveria fazer o replante dessa falainopsis ou se eu deixaria ela se desenvolver assim porque eu fiquei com medo de mexer porque ela tava soltando o cake né aí aconteceu que a folhinha foi se desenvolvendo olha que linda e quando ela cresceu um pouquinho eu consegui pegar um palitinho de churrasco e desenrolar ela e colocar ela aqui pra cima aí ela tá se desenvolvendo ó e pra minha surpresa esse cakezinho tá soltando uma haste linda gente olha aqui ó tá vendo esse verdinho aqui é uma haste que tá saindo aí começou a crescer aqui por baixo até fiquei com medo falei poxa como que essa haste vai sair daí né mas ela tá subindo ó tá vendo então eu tô muito feliz com essa folha enopsis minha aqui ó cultivada na brita soltou esse cake maravilhoso e o cake tá dando uma haste floral gente que já era pra ter mostrado pra vocês aí esqueci mas também eu tava esperando pra ver se a haste ia conseguir sair lá de baixo ó tá vendo que linda e essa orquídea aqui tá cultivada na brita tem um pedacinho de carvão aqui por cima que eu gosto de colocar e assim gente quando eu vejo que tá muito 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 quente mesmo aquele calorzão de verão eu sempre gosto de tá colocando um pouquinho de esfagno aqui por cima pra ajudar manter um pouquinho mais da umidade tá mas nas outras épocas do ano não ela é cultivada somente na brita eu faço a rega todo dia gente até duas vezes por dia porque ela tá no substrato que não mantém a umidade e pra vocês verem que ela gosta demais ó lembrando que a adubação é feita de 10 em 10 dias com o adubo da forte floração e eu uso de crescimento nas mudinhas né então ela tá aqui ó linda maravilhosa com esse cake maravilhoso ó não fiz o replante que eu fiquei com medo de mexer e perder o cake sei lá e deu tudo certo ó é o que eu falo pra vocês só deve mexer numa orquídea quando for realmente necessário tá e aqui eu tenho mais um caso ó dessa outra orquídea que também tá plantada na brita ó o que eu falei pra vocês ó quando tá muito quente eu coloco um pouquinho de esfagno esse esfagno já tá aqui um tempinho até esqueci de tirar mas acabou que eu deixei tá e olha que coisa mais linda ó na brita essa aqui já deu flor comigo eu acho que é a segunda floração desse ano se eu não me engano e olha aqui gente ó não cortei a ácido floral não corto a exceção foi essa mini falainopsis que eu mostrei no vídeo de ontem pra vocês né no vídeo mostrando o resultado do troncão de falainopsis porque ela começou a desidratar e quando é assim a ácido pode tá verde pode tá com flor que eu dou preferência sempre por salvar a planta mas não é esse caso ó tá vendo ela tá linda maravilhosa uma ácido nova na ácido velha olha essas folhas ó maravilhosas né a folha a folha mais velha que tá amarelando ó pra cair tá vendo amarelando um amarelamento saudável sem doença sem nada porque ela soltou essa folhona nova aqui ó e tá super enraizada na brita eu acho que eu até mostrei no vídeo das raízes pra vocês né olha aqui a raizona super enraizada vai da flor e assim gente cultivo na brita você só tem que tomar muito cuidado com o local que você mora ficar de olho nas regas molhar até duas vezes por dia que é o meu caso aqui né principalmente quando tá aquele calorzão até três vezes por dia vai lá dá uma borrifada na brita molha eu tô sempre borrifando as folhinhas ó tá vendo acabei de dar uma molhadinha aqui pra hidratar e as falainopsis gostam muito tem várias orquídeas também que gostam mas aqui o que eu vi que gostou mesmo foi as falainopsis e eu tenho obtido excelentes resultados tá tenho até acho que é duas minis também ali que estão plantadas na brita mas eu não peguei não peguei essas três aqui pra dar de exemplo pra vocês tá então esse foi o videozinho de hoje mostrando as orquídeas plantadas na brita mostrando ali as meninas novas o meu vaso que eu achei que ficou lindo e quem gostou deixa o joinha curte comenta compartilha me segue lá nas redes o instagram do canal é o canal carina amororquídea tudo junto o e-mail do canal é o carina msouza 979 arroba gmail ponto com tem o nosso grupo do atos que é o grupo eu amoorquídeas quem quiser participar vai deixando o número com o ddd nos comentários que eu vou adicionando tá e também tem o nosso grupo do facebook que é o carina amororquídea quem quiser participar manda solicitação lá que eu aceito todo mundo pessoal e eu falei hoje lá no grupo do meu grupo do whatsapp que eu ia dar uma super dica pra vocês que vem aí o nosso sorteio de 50 mil inscritos e assim eu não achei justo dar essa dica lá no grupo porque assim tem muita gente que não faz parte do nosso grupo do facebook do grupo do whatsapp enfim do instagram e tem o pessoal que acompanha tudo só aqui pelo canal então achei muito justo dar essa dica referente ao sorteio de 50 mil inscritos aqui no canal pra vocês no vídeo tá então a dica que eu quero dar é assim todo mundo sabe que pra participar do sorteio a pergunta é sempre alguma coisa relacionada ao canal algum vídeo enfim a rotina do canal aí o pessoal começa a assistir todos os vídeos desde o comecinho lá do canal porque acha sempre que eu vou fazer uma pergunta acha não né sempre a pergunta é sobre qualquer vídeo mas nesse sorteio eu vou dar uma dica super importante gente presta atenção a pergunta do sorteio dos 50 mil inscritos vai ser relacionada a um vídeo ou de junho ou de julho essa é a super dica que eu tinha pra dar aqui pra vocês que eu falei lá no grupo do ato pessoal que eu ia dar dica aqui no canal que eu achei mais justo tá então um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau